Bom galera, boa tarde, boa noite, a hora que vocês verem esse vídeo aí, eu não, eu tive que gravar porque eu passo aqui direto, praticamente aqui tem vez aí mais de 10 vezes por dia, aí aqui é a RO429, vai sentido alvorada aí, quem vem pro lado do Médios aqui, tiver carregado e de preferência, e pra canhota aqui no caso, tá rachando tudo aqui ó, cabeceira da ponte aqui do Rio 9, conhecido como 9, comando buraco, e aí, os amigos da rodagem aí, espalhar no agrupamento aí, ó, olha como ele tá rachando, até aqui ó, então eu penso assim, se eu não fazesse esse vídeo aqui, mais tarde depois acontecesse alguma coisa aí, eu me sentiria culpado, porque, é, sei lá, teria que ter uma sinalização mais adequada aqui, mas, enfim, jogar aí nos grupos aí, ó como é que tá a rachadura, beleza gente, fica aí meu recado aí, tudo de bom.